Bom, boa tarde a todos. Obrigado a todos por terem vindo, por estarem aqui nessa defesa de projeto de ensino. Projeto esse que vai constar para vocês como estágio obrigatório, em virtude dos problemas que nós tivemos com a pandemia e com a necessidade de fazer estágios à distância, não poder fazer estágios presenciais. Então, a escola abriu essa oportunidade para nós, para que a gente faça esse projeto aqui com vocês. Vocês são premiados, todos os meninos do primeiro ano estão aqui assistindo, tá? Então, com desenvoltura, vocês vão conseguir arrebentar, arrebenta, apresenta direitinho, que eles vão precisar fazer um relatório para mim do que acharam da apresentação de vocês. Tá bom? Bom, moçada, vocês fizeram trabalho, então vou abrir espaço para vocês apresentarem. Após todas as considerações da banca, eu faço as minhas considerações. Obrigado, Luna, obrigado, Luciano, por estar aqui com a gente. Valeu demais vocês terem aceitado o desafio. Turma, tá com vocês. Boa apresentação. Tchau, cupid, cara. Carlos, apresenta aí a apresentação aí, por favor. Bom, quando eu vou abrir, então... Eu cheguei a gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto